Como atrair clientes dos Marketplace para a sua loja virtual? Isso é possível? Eu separei algumas estratégias que realmente vai fazer com que a tua loja virtual tenha também o seu próprio tráfego, né? E você tem os seus próprios clientes usando a divulgação massiva das suas vendas que acontecem também no Marketplace. O primeiro ponto é realmente você trabalhar ofertas exclusivas dentro da sua loja virtual. Essa é uma grande estratégia que a gente usa, por exemplo, em um dos nossos grandes clientes, onde a gente tem kits diferentes dentro de cada uma das plataformas. Então, na loja virtual deles, você só encontra condições especiais de valor e até mesmo a condição especial de criação de kit que está dentro da loja virtual. E como que a gente pode fazer isso na prática quando a gente olha para a Marketplace? Não é simplesmente você dar um cupom de desconto ou de frete grátis, porque realmente aqueles clientes, os nossos clientes, eles são clientes dos Marketplaces também. Lembrando que a gente está falando sobre manter a tua relevância dentro do Marketplace. Mas eu estou dizendo, sim, de você utilizar toda a particularidade e a personalização da sua loja virtual para atrair o seu cliente ideal. Você concorda comigo que, dependendo do seu nicho, o Marketplace não entrega a melhor experiência para o seu cliente na outra ponta? Seja porque ele não permite uma personalização do produto, uma personalização no envio, uma personalização no kit. Então, você pode trabalhar esses diferenciais. E aí vem um ponto importante, né? Ale, mas como que eu vou ter acesso a esse cliente? Já que o Marketplace hoje, na maioria das vezes, ele não me entrega os dados do cliente. Aqui é importante você trabalhar partes personalizadas do seu item. O que eu estou querendo dizer? Você já deve ter comprado algum acessório da Apple dentro de uma loja da iPlace, por exemplo. Só que o que você talvez não reparou é que 100% do processo de garantia da iPlace é direcionado para uma página, onde eles cadastram os dados dos compradores. E isso faz com que eles cruzem toda a base de clientes nacional que eles têm. Em um único lugar. Então, você também pode fazer isso. O seu produto, ele requer uma garantia. Ele tem pelo menos 3 meses de garantia. Será que se você tivesse um folder dentro das suas compras, aonde você jogasse para um formulário do Google e você capturasse, né? O nome, telefone e e-mail daquele cliente e o que produto ele comprou, em qual canal ele comprou, você não começaria a criar a sua própria base de clientes? Ou outro ponto. Você já comprou sua capinha na GoCase. Você vai receber uma entrega personalizada. E a única coisa que eles te pedem é para postar e seguir eles nas redes sociais. Quando você faz isso, você cria um público de interesse para a sua loja virtual. E você pode ativar esse público no último ano que ele interagiu com você. Então, essas são formas de você, de uma forma genuína e sutil, trazer esse cliente. Ter um brand personalizado para o teu negócio, se destacar da concorrência. Porque, afinal, a gente não está falando só agora sobre concorrer com o Marketplace, onde todos os produtos estão lá também. Mas eu estou falando sobre concorrer com o seu próprio concorrente. Você criar uma identidade única, personalizada para a tua marca, na tua loja, faz a diferença. Então, o branding não serve só para que você atraia o teu cliente que já comprou de você. Mas sim que você traga o cliente que está comprando o seu concorrente. E lembrando, você trabalhar com algum tipo de personalização dentro das embalagens, dentro do produto, isso é possível. Até porque no Marketplace a gente tem que tomar cuidado. Eles não permitem o envio de embalagens personalizadas com o telefone. Se você estiver trabalhando na coleta deles, ou se você estiver mandando o produto para o Fulfillment, isso vai ser barrado. Agora, um folder de comunicação genuína, onde leve o seu cliente para o melhor lugar que ele tem que estar, engajar com você, vai fazer muito sentido. Até porque a estratégia de mandar desconto loucamente não funciona. Você concorda comigo? A gente estava debatendo sobre isso. Quando você compra uma pizza, você acabou de comprar a pizza. Você ter um flyer com desconto para comprar mais uma pizza não resolve nada. Você vai comer aquela pizza, você vai jogar tudo fora depois e você vai comprar de novo no mesmo lugar que você comprou. E agora, e se ele fosse para a sua rede social, para o seu Instagram, para ver fotos de pizzas sendo postadas? É sobre isso que a gente está falando aqui. Isso vai gerar confiança e credibilidade na sua loja. E existem outros caminhos que muitas pessoas não fazem, como por exemplo, o SEO e o marketing de conteúdo. Essa é outra estratégia que a gente deve olhar. Ela é feita para otimizar a sua loja virtual dentro dos mecanismos de busca. Criar um conteúdo relevante que atraia visitantes de forma orgânica, como vídeos tutoriais, postagem em blogs, fazer um guia de um produto que você vende. São exemplos úteis que podem atrair visitas mais qualificadas para a sua loja virtual. Assim, a sua loja virtual vai ser encontrada mais facilmente no mundo. Eu quero te dar um grande exemplo também sobre essa estratégia. Uma vez, analisando um case, a gente viu um case de venda de micro-ondas. Pensa num produto mais commodity do que micro-ondas. Micro-ondas é micro-ondas. Você conhece micro-ondas, eu conheço micro-ondas. Então, como trazer clientes agora para que eles comprem o micro-ondas de mim? E não comprem o micro-ondas diretamente da Brastemp, ou da Consul, ou da Electrolux. Um dos nossos cases, o que ele fez? Ele criou um e-book, onde ele comparava os melhores micro-ondas para os melhores usos daqueles micro-ondas. Só que todos os links de compra direcionavam para um site dele, dos modelos que ele analisou. Então, ele tinha ali o top 10 micro-ondas, explicava as funções, só que os links de compra eram 3 lugares de compra, onde tinha a loja virtual dele, mais marketplace, onde a pessoa podia comprar naquele produto. Então, sai da casinha. É importante. A gente está no mundo do conteúdo hoje. Uma estratégia que funciona bem também é você utilizar as redes sociais para direcionar o tráfego para a tua loja virtual. Mostrar os lançamentos da sua loja, criar oferta exclusiva para aquela rede social. Assim, você consegue incentivar os seguidores a visitarem a sua loja, tá? E não se esquecer também de incluir as suas redes sociais dentro da comunicação da tua loja, em cada pedido, em cada lugar. Só que lembra que as pessoas não vão seguir a tua rede social só porque você fica postando a venda dos seus produtos. Tudo que a gente acabou de falar sobre a geração de conteúdo, ela é importante que ela se reflita dentro da sua rede social. Ela tem que ser atraente, né? Atrativa para aquilo. Como é que você pode ter insights sobre isso? É pela aba do Explorar, do próprio Instagram, você pode ver conteúdos legais. Ou pela aba de Creators do TikTok, você pode ver conteúdos legais. Teste colocar as hashtags que têm a ver com o seu negócio dentro das redes sociais. Você vai ver conteúdos que você vai falar assim, cara, como ficou leve esse processo de venda, né? Quando a gente trabalha com moda, por exemplo, o Vista-se Comigo é um processo de venda. Afinal, você tá mostrando como se vestir utilizando as roupas, mostrando um relógio, mostrando uma camiseta, mostrando um acessório daquilo. Eu mesmo tô usando um microfone que é da Holland. E tava comentando com o Vitão agora que eu vi um vídeo onde a pessoa tava vendendo o microfone. Mas na verdade ele tava me ensinando a usar o anti-ruído desse microfone. E no final ele fala, cara, você gostou desse microfone? Então eu tenho ele. E aí você já tinha ficado, você já começa a ver mais conteúdos daquela pessoa também. Você também pode utilizar e-mail marketing, construir uma lista de e-mails de clientes, né? E isso vai fazer com que você evolua. Lembra o que eu falei lá daquela captura pra pessoa receber ou um e-book de uso, ou receber um vídeo tutorial, ou acesso a um curso? Ou ela receber simplesmente a garantia do produto dela no e-mail dela? Pra isso ela precisa te dar o seu e-mail. E aí você começa a centralizar isso. Não só tendo os e-mails de quem compra com você na sua loja virtual, mas tendo todos os tipos de e-mail. O importante é você fazer ofertas e campanhas personalizadas no e-mail, exclusivas pra esse público. Porque se comunicar com a pessoa da forma certa é o mais importante. Quando a gente olha pro nosso negócio, hoje a gente tem mais de 200 mil e-mails dentro da nossa base. E não faz sentido eu impactar toda a nossa base ao mesmo tempo pras ofertas genéricas. E sim eu entender a característica de cada pessoa pra disparar e-mails mais efetivos. Com taxa de abertura mais alta e com uma conversão maior. Lembrando que nada disso funciona se você não tiver um excelente atendimento pro seu cliente, né? Então mesmo que a venda aconteça no marketplace ou na sua loja virtual, ou ela seja uma venda que você fez através do seu Instagram, é importante que você seja rápido, eficiente. Que você tire as dúvidas da maneira mais correta e singela, de forma mais educada e correta possível. Porque clientes satisfeitos, eles têm uma grande chance de voltar a comprar de você, tá? E eles também recomendam a sua loja. E aí é muito importante, porque a gente tá falando sobre criação de marca dentro da tua loja virtual. Só que não esqueça sempre de estimular essas novas compras dentro do seu negócio. A combinação dessas estratégias pode ajudar a mudar, né? A aumentar consideravelmente as visitas e as vendas dentro da sua loja virtual. Você vai conseguir atrair clientes, independente de onde ele comprou de você, de uma maneira muito mais eficaz. Lembrando que, né? Se você busca uma loja virtual como tecnologia, aqui a gente utiliza e indica a Nuvem Shop. E eu vou deixar pra você aqui um cupom, aqui embaixo, onde você vai ter 7 dias grátis pra poder utilizar a Nuvem Shop no seu negócio. De uma forma intuitiva, fácil. E a gente fez um vídeo tutorial pra você também, que tá aqui embaixo, de como criar a sua própria loja virtual dentro da Nuvem Shop. Um grande abraço e vamos junto! Tchau, tchau!